Eu tô, tô a mar de bala Eu tô, tô a mar de bala Sai da frente vacilão, é o bonde do trem bala É a facção do boy, tudo dois não passa nada Eu tô, tô a mar de bala Eu tô, tô a mar de bala Terra Nostra e Michelon, é o bonde do trem bala Inferno e vila da base, é tudo dois não passa nada Na atividade, nas correrias Representando eu sou o rei da melodia Alemão não bota a cara, porque o terror é nóis É o embura de baixo, tamo do bonde do boy O cenário é louco, o clima tá pesado Os compas só pediu, tô de novo no embalo Se brota na minha favela, vou dizer como é que é X9 quando vê queima, é melhor tu bota fé Os cara é louco, nós tá baratinado É o trem bala lá do embura de baixo Terra Nostra e Michelon, inferno e vila da base Só cê vê, sou tudo dois, é só nós na atividade A firma é forte, nós tamo a mais de mil No clima é tenso, eu vou mandar pegar o fuzil Humildade, qualidade e a chapa ficou quente É o bonde do bebê, a gestão inteligente É nóis na vida, junto e misturado Com liberdade, fundido que é meu chegado O bagulho aqui é doido, bota a cara vacilão Sou do embura de baixo e não perdoa os alemão Eu tô, tô a mais de bala Eu tô, tô a mais de bala Sai da frente vacilão, quer o bonde do trem bala É a facção do boy, tudo dois não passa nada Eu tô, tô a mais de bala Eu tô, tô a mais de bala Terra Nostra e Michelon É o bonde do trem bala Inferno e vila da base É tudo dois não passa nada Alô bombinha, tu é rochedo Que fortalece, é Léotron que meu parceiro É sinistro pra caralho Se invade, passa-se o fogo Alô Bili, meu chegado Salve baldeiro nervoso É nóis GG, tu é psicólogo Gerenciano no embura o barco doido Filantra não bote a cara Porque o terror é nóis Sou do embura de baixo e da facção do boy Não posso me esquecer do compasso a DVS Na Michelon o semente prevalece Tá ligado que é nóis Se brota fica fudido Tudo dois não passa nada É o trem bala mais temido Eu tô, tô a mar de bala Eu tô, tô a mar de bala Sai da frente vacilão É o bonde do trem bala É a facção do boy Tudo dois não passa nada Eu tô, tô a mar de bala Eu tô, tô a mar de bala Terra Nostra e Michelon É o bonde do trem bala Inferno e vila da base É tudo dois não passa nada É nóis Manda quem pode E obedece quem tem juízo Salve, salve, batatão da Michelon Alô, Codorna Alô, Sérgio Xandinho, Sócrates Bebê, Leto, é nóis Galanguete É tudo dois não passa nada É a madame do BSA Cheguei pra representar Divulgando a pista que é nóis que tá Gaiato pode soltar Gaiato pode soltar Divulguei tá carai Parabéns, parabéns Segunda versão do Popeye A madame chegou A bomba estourou Foi divulgada Gaiato o bicho que pega Pegou Representos tem amor Sou nova geração Parabéns, parabéns Parabéns pra beber Oi, 30 anos de salão Mas parabéns pra beber Oi, 30 anos de salão Mas parabéns, parabéns Pois ninguém segura ele não Mas parabéns, parabéns Essa é a segunda versão Essa é a segunda versão Bate mal a mão, caralho Divulga, Gaiato Eu quero ver se eu não domino esse cara aqui Só do sua rede, meu E aí, Gaiato E aí, Gaiato E aí, Gaiato Vai Tá pesadão, 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 pesadão Galera da PV, 30 anos de salão Tá pesadão, 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 pesadão Oi, parabéns, parabéns Essa é a segunda versão Ninguém segura ele não Olha nóis de novo Em dois anos, 19 O bagulho tá doido, eu tô estigadão Tô curtindo meu pancadão A chuva cai lá fora O raio cai no salão Meu bonde tá de padrão Camisa, bermuda e boné no peito Com colado e prata Com sete no pé É nóis que tá mané A firma tem real Pode descer os baldes Eu vou curtir na moral Comedinha passa mal Vou voar conexão Olha os caras comentando E o doce tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Galera da PV Quem tá rolando de salão Tá pesadão, 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 pesadão Galera da PV, parabéns E o da versão Pois a primeira que tá tato Já falei Tá louco? Sai da frente, sai Que eu tô de rola de novo E na conexão já maga Eu tô me sentindo em casa Galera da GDP Famosos psicopata Convoca a tropa do rato Pra curtir um baile funk Digo, o rato voltou Mais pesado que antes M.M. Manguinho Um salve pro Jelic A louvão de sem amor Os teoristas da pista Quarta etapa Boladão Equipe do Papu Pois por vou pisar do espinho E o CSU Eu já disse pra você A ideia tá de pé Eu digo É ou não é A equipe do Jacaré Tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Tá pesadão, 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 pesadão Galera da PV Trinta anos de salão Parabéns, parabéns Essa é a segunda versão Tá pesadão, pesadão, pesadão Tá pesadão, 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 pesadão Galera da PV Trinta anos de salão Vai, galera da PV Parabéns, segunda versão Conhecia o DJ Gaiato E Recife tá tocando Obrigado Os 40 ladrão Tá lá na ponte Os 40 ladrão Tá lá na ponte Sou de Roda de Fogo Comando dos Baile Funk Sou de Roda de Fogo Essa é a minha gangue Conexão com a MP Roda de Fogo Tá botando pra poder Na arte de fazer defunto É só especialista Foi assim que surgiu A equipe terrorista É vários combates É só linha de frente Roda de Fogo 100% Puxa pra quem tem artilharia É pesada Aqui não tem brinquedo Valente autoritário Assim que é meu gueto Vem, vem na atitude Não é pra qualquer um Da liberdade Do meu parceiro O Xingu É só brindado Noite e dia A Eva eu assumo Já embalada E pronta pro consumo Os 40 ladrão Tá lá na ponte Os 40 ladrão Tá lá na ponte Show de Roda de Fogo Comando dos Baile Funk Show de Roda de Fogo OTR tá no sangue A cena é louca Botamos várias pitas Sou chapa quente O bonde É mais quente ainda O bagulho aqui tá sério Chega de bate-boca Alô, lesão A união faz a força É, vamos bolar Um plano de ladrão Pega as pistolas E vamos fazer ação Se reage Tu não tem fuga Tá correndo o perigo Vinha e bingo Aplica o corretivo Lá na Coreia Só tem a faixa preta Não aturamos Talarico ou cabueta Pode vir de qualquer um Só não vem a mandado Tiago Cabeção É quem dá conta do recado Os 40 ladrão Tá lá na ponte Os 40 ladrão É, tá lá na ponte Sou de Roda de Fogo Comando dos Baile Funk Sou de Roda de Fogo OTR tá no sangue Alô, coral Puxa o bonde da vida Puxa o bonde da vida Roda de Fogo Tá lá na ponte Os 40 ladrão É, tá lá na ponte Sou de Roda de Fogo Comando dos Baile Funk Sou de Roda de Fogo Sou de Roda de Fogo OTR tá no sangue Pode vir dez Que a gente quebra mil Manda avisar Foi os 40 que surgiu Consciente do que falo Só mano disposição Natan e Gal Segurando os brindão É, de três oitão Vem Marquinho e boca Bolinho e Ró De Submetralhadora Aterrorizando os verme Descapita de volta Na quebrada não rola Tambor só pistola Terceira ponte Você já imagina Na OTR tem ladrão Em cada esquina Acende o golpe E ladrão Que eu tô na contenção Com gata, maga Xandinho e cachorrão Bruno e Rá Tomaz e Abadá Noque, coinha De fuzil E de TH Galeto, Val E Luciano Nadico, puxa o bonde Não tem festim É só bala, rola e ponte Os 40 ladrão Tá lá na ponte Os 40 ladrão É, tá lá na ponte Sou de Roda de Fogo Comando dos Baile Funk Sou de Roda de Fogo Essa é a minha gang Alô Juninho Rodrigo e Dodô Chão de Piu Piu É que sona e a cor Vieco e Mutu Cão Adigo e Urbina Tá vinho e peixe Que sempre tá de cima É, lá na quebrada De 7 e meia a 5 Adrenalina Estratégia de bandido Bota o pânico e toque Bolejo, mete bala Bota o pânico e Jansson Liberdade para a draga Os 40 ladrão Tá lá na ponte Os 40 ladrão É, tá lá na ponte Se liga aí Se liga aí reizinho Comanda a MC Se liga aí reizinho Comanda a MC Faça o que eu digo Só não faça o que eu faço Pra combater Tu tem que ter feito E aço Pra cabada de filantra Eu mando esse toque Toma cuidado Com bonde que sacode É, tem que tá firme Lá dentro da quebrada E pros fuleiros O arrego é na porrada Se mancar não tem neurose Nós puxa seu tapete Pisa na cara E mete bala neles Os 40 ladrão Tá lá na ponte Os 40 ladrão É, tá lá na ponte Sou de roda de fogo Formando um pai de funk Sou de roda de fogo OTR tá no sangue Alô, Guevinho Sei que tu é sangue bom E aprendido Que moleque eu mando só Se liga, GRB Eu sou bom que autêntico Alô, devinho Rato, bala, tá atento Mancha e nairo Palito e o rastro Ciclônimo, calor E fala base, papo Prego cabeça e crime João Neto e chorão Alô, ventinha Bande, esgoto e negão Os 40 ladrão Tá lá na ponte Os 40 ladrão É, tá lá na ponte Sou de roda de fogo Formando um pai de funk Se liga aí, rezinho Pois eu sou MC Bonk Alô, ATN A facção tá formada lá na série Tá ligado? Alô, noque Alô, lu Alô, gal Fechou com seta É tudo nosso Então, valeu, Juninho Aê, o patrão tá preso Mas não tá morto não Tá ligado? Tá no Paraná E nós vai buscar Alô, PCC Vai ter contato com o alto É sucesso Demorou Lá no alto tá assim Parque são criminosos é nós Que permite vir hoje Demorou Lá no alto tá assim Parque são criminosos é nós Que permite vir assim Se liga no papo reto Que eu sou o mando pro bandido Se o alto fortalece o corpo É fortalecido Se é pra fechar no bonde Tem que tá sempre ligeiro Sem neurose e caô Nos pilãs tá perto do dedo Se dá bandido é foda No alto não é diferente O morre não pagou E mano descarrega os pentes De nove tá ligado Que a família é só nervoso Se der pra mão já é Morre sem linguagem O morre tão demorou Lá no alto tá assim Parque são criminosos é nós Que permite vir hoje Demorou Lá no alto tá assim Parque são criminosos é nós Que permite vir E no sobe e desce Os moleque deixam em choque Tua mão a ponto Trabalhar com o walkie-talkie Alô alto do céu Tô bandido leal Os comandos da fita Seita, treze e um chacal Guiguelinho, Paulo e Henrique E pra já se liberdade Só sabe o valor dela Quem tá atrás da grada Fecha a beira, marca o nó Dentro do Henrique Guido Que já tem o conceito E o respeito De bandida loucoce Do Deodate e o coxo Da padaria Carneirinho é chegado Condido de água fria Saca as facas que são sinistras Que tá fechando com alto Emburinho, Pascual, PCC e Santa Maria E se pensou que eu esqueci Quem tá lá no Paraná Alô da do IG A gente vai aí buscar Agora eu quero ver Presídio de força máxima Quando nós invadimos A PCC é só granada Alô Júnior CD Esse bota teu sim Mas o comando é o alto O som vai vadio Demorou Lá no alto tá assim Fá que são criminosos É nós Que permite vir Demorou Lá no alto tá assim Fá que são criminosos É nós Que permite vir Bola já Alô Júnior CD Esse show com nós É irmão DJ, 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 DJ DJ, DJ, CC Equipe Real Funk Real Funk Um salve salve pra minha chegada Que se foi aí Essa menina é pra tu Tá ligado Tenho certeza Que está em um bom lugar Longe das maldades Longe das pessoas Que só criam teu mal Bom descanso eterno Estarei orando por você Todos os dias Fica com Deus Raíssa solteira Saudades A voz pode tá feia Mas é uma menina de coração É nós É nós Saudade bateu E eu vim cantar Que Raíssa solteira Esteja em um bom lugar Tristeza bateu Tristeza bateu E eu vim cantar Que Raíssa solteira Esteja em um bom lugar E que Deus perdoe Os pecados dela Que ela cometeu Enquanto estava na terra Eu sei que isso dói É triste lembrar Que Raíssa se foi Pra nunca mais voltar Ninguém esperava Por essa tragédia Mas a gente não escolhe Deus sabe quem leva No rosto a lágrima Está a cair Mas sempre se erguei Que isso não é o fim Faz pelo contrário Começo de tudo Ela está feliz Vivendo um novo mundo Onde só tem paz Amor e harmonia Longe das falsidades Que ela não merecia Longe das maldades E dos inimigos Que só queria o teu mal Agora está rindo Enquanto está rindo Nós estamos a rezar Pra que Deus te ilumine E possa te perdoar Chuva cai lá fora Nós é da seu retrato Só resta saudades De todo o passado E no Facebook Me dizia isso Se mexeu contigo Mexeu comigo Agora não chora E ora por você A única coisa Que temos a fazer Saudade bateu E eu vim cantar Que Raíssa só dela Esteja em um bom lugar Tristeza bateu E eu vim cantar Que Raíssa só dela Esteja em um bom lugar Ó mãe não chora Que esse é da vida Mas eu tenho certeza Um dia vai ver sua filha E seu namorado Que ficou sozinho Ela só quer te ver Feliz segue teu caminho Não baixa a cabeça Seja forte e supere Raíssa te amava Me dizia na net Eu olho pro lado Vejo muito chorar Fico só castelando Ela não vai voltar Seu jeito só pega Nunca vou esquecer Vai comparar sempre Com seu jeito de ser Cantando me inspiro Eternas saudades É só pra você Que faço essa homenagem Cantando me inspiro Eternas saudades É só pra você Que faço essa homenagem Família e amigo Continuam chorando Parece um pesadelo Não acredito Isso é um sonho Quando saiu pro ato Pensei que era mentira Então fui ver Qual era o jogo Ajudaria Quando fui no velório Deparei com a verdade Era raíssa Que pra nós Deixa saudade Infelizmente Foi uma rivalidade Filha da puta Quem fez essa crueldade Faz ae Despercebido Eu não tá Deixa na mão Deu porque ele sabe Vai cobrar Saudade E bateu E eu vim cantar Que raíssa solteira Esteja em um bom lugar Tristeza bateu E eu vim cantar Que raíssa solteira Esteja em um bom lugar Ei, tá chorando Segura a lágrima aí Pai, olha aí a do teu lado Vem aí Poxa, pode olhar Viu? Seu refriu foi Relaxa Ela tá rindo à toa Por ter saído dessa vida Está com Deus Sim, ela tá dizendo Que ama a senhora Sua mãe e seu pai E agradece por tudo Que vocês fizeram por ela Pediu pra não se preocupar E onde ela está Agora é onde está Todos perdoados Como não se faz Votação de vina Pra toda a família de raíssa Um alô Puscão de briga Do bonde quebra quebrou A equipe tá formada A FPB voltou Tira onde representa Estiga e dombe bala Solta logo o pancadão E divulga aos psicopatas A abertura já foi feita Sem ideia e sem massagem Divulgando o terminal Sou a fama FP bondade É nóis, meu chegado Tira onde representa No bagulho, compaça Que é nóis Acabou, caô A bondade chegou A bondade chegou Acabou, caô A bondade chegou A bondade chegou Nove anos de moral Mostrando como é que faz Tamo junto, firme e forte Aqui no Vale da Paz Pode divulgar no Zap Que nós não se aposentou E o melhor lhe deu o tempo A FPB voltou Já tá na boca do povo Não para de divulgar Telefone tá tocando Todos quer participar Levando o barulho na veia Aqui não cola comédia Que o meu sangue é o terminal Cada beco da favela Cada cantor da bondade Escrevi a minha história É desde 2010 É FPB tá de volta A social tá rolando E brincando na moral Com a camisa da bondade Representando o geral Vamos descer a ladeira Do nosso busão lotado Então abre o corredor Que nós tá desgovernado E quem desacreditava Quando vê fica cabeiro Hoje em dia bate em porta Quando vê meu bom defesa É fogo de doze tiro Agitação da galera Todo mundo reunido Hoje é festa na favela Então pega os uísque Pra cerveja tá gelada E aumenta o paredão Da festa dá uma marca Tô deixando meu alô Minha consideração O chegado da coapa Eu tenho como irmão Boli, Roxo e Renata Meito, Marque e Colusão Matu e Droga, Raul Igu é Versinho e Gão Alô, Cote, meu roubado A Fábio é meu irmão Já brilha o meu camisa E deixa meu galerão Deixando um salve pra Jo Fecha com nós de verdade A Copa, Creve e Cielta Que também são da Coab Alô, Baby e Alec Não esqueço de você Tem Guilherminho Pascual Do bom lhe deve beber Alô, Everson do Coque Que sempre tá de destaque Se tu é chegado meu É chegado na Coab Dos MC das antiga Que agitava a galera A fonte, a fama e raio E o chegado deleta Alô, Notré, Vienói Deixa um salve pra Chavão Que é Versongue, M. Jossa É do ar de bandidão Alô, André e Mania Isso aí nós considera Quando o Almora cantar Vem direto pra favela Alô, Gustavo e Luquinha Vendeu não, escrito não De tudo que deu chegado De Marcelo, Tapadão E o comando feminino Deixa um salve na moral Faz gatinha da bondade Que representa geral Bondi que fecha com nós Tu aturou e tão surta Chaparinho a do óleo E o bondi da juruna Galera que tira onda Essa galera é sinistra Deixa um salve pra você C, A, C e Nova Olinda Finalizo esse rap Moleque doido voltou Eu sou o Dom BMC Cantando acabou, caô E acabou, caô Acabou, caô A bondade chegou A bondade chegou Acabou, caô A bondade chegou A bondade chegou Foi esse é o DJ Gaiaco E Recife tá tocando Alô, comunidade do Santo Amaro Tá ligado que é nóis, né? Pesadão Pesadão Caiu a noite Tu vai ver O bonde pesadão É o bonde lá do ontem Só menos boladão Pois a lemã chegou Vamos ver o que vai dar Vê se fica de caô Então deixa eles entrar Cabeção deu um papo E disse não quer saber Se for Naga Menor A bala vai comer É se a João de Barros Não cola mais não Eu também tipo Colômbia Igual o Raulão Tem a listão Não tem Osama, Binlade Nem Saddam Hussein E se tentar contra nós Digo não sobra ninguém Os soldados do campo Solda, tiro, sedeiro E a nossa partição É acabar com os fuleiros Lá no Bauréu Só tem otário e peixinhos Quem sabe é nóis Santa Maria e peixinhos Alemão passa mal Se atravessar a fronteira Eu digo não tem caô Santa Maru mete bala Em qualquer hora que for Muita calma Maris e Ratio Eu sei que tu fecha com nós Na parada Santa Mara é demais As coisas que tá embaçada Santa Mara é demais As coisas que tá embaçada Muita calma Maris e Ratio Eu sei que tu fecha com nós Na parada Santa Mara é demais As coisas que tá embaçada Santa Mara é demais As coisas que tá embaçada Tá ligado? DJ Leonardo Caiu a noite tu vai ver O bonde pesadão É o bonde lá do bonde Só o menor boladão Os alemão chegou Vamos ver o que vai dar Esse fica de caô Então deixa eles entrar Cabeção deu um papo E disse não quer saber Se for na Gamenon A bala vai pro meio S.A. João de Barros Não cola mais não Eles também tipo Colômbia Igual Rolão Vem a listão Não tem alçama Bin Laden Nem Saddam Hussein E se tentar contra nós Digo não sobra ninguém Os soldados do campo Solda tira o sedeiro E a nossa facção É acabar com o soleiro Lá no Borel só tem Altar e peixinhos Quem sabe é nós Santa Mara e peixinhos Os alemão faça mal Se atravessar a fronteira Eu digo não tem caô Santa Mara o mete bala Em qualquer hora que for Muita calma Marisinha Eu sei que tu fecha Com nós na parada Santa Mara é demais As coisas que tá embaçada Santa Mara é demais As coisas que tá embaçada Muita calma Marisinha Eu sei que tu fecha Com nós na parada Santa Mara é demais As coisas que tá embaçada Santa Mara é demais As coisas que tá embaçada Tá ligado? Valeu Leonardo A PV é infinita Faça e já disse 50 Calanguinho 73 Você tá 150 DJ Solta o tamborzão aí Bom, esse foi só o começo, né? Só o começo Vamos invadir logo tudo, né? Escuta, escuta Vai! A PV é infinita Faça e já disse 50 Calanguinho 73 Você tá 150 Anemia e amassa a coisa Atrás e ataca Bruno, brother e brutal Vacilou é só rajada Crick, cocô e gurinha Pink, face e o facão O Dennis de das doze Que destrói o paredão Tem o Magic, o mascote Apagão, ópera e o peste Rock, Ralph, Raul O Rick, tu não esquece Tem Skit e o Stan Sonny e o Hermique Os moleque da vila Que detrona o Recife Eu já falei de Maranguá Vou falar da CEP Os moleque da vila Que faz vacilão correr Tem a greia e o cara Tem magia e o cão O tiro e boneco Crack, estralo e ladrão Eu não posso esquecer Da equipe Pacção Tem muito dele solto Mas tem muito na prisão Tem Danilo, Gerbi, Boga Talzinho, linda, olha Marquinho Atitude e o Lambão E percebinho lá de Peixinho Cicatriz e Penigão Tá formada a facção Eu já falei Os lá da vila Que destrói o paredão Já falei de Maranguá Já falei da CEP Agora eu vou falar Da VR e MT Tem o Grilo Gatimega, Paraída É best girl Botu tá na prisão Fique deta lá no céu Fã que risco e a água Tortura, tela e ceboso A tropa, gelação Olha, arrasa aí de novo Eu vou falar Os da barreira Que eu não posso esquecer Curva que tira onda E sempre bota pra correr Tem pateta e o mosca Tem messinho e o bilfoca Quebra, cléber e bolada Vai te colocar pra fora A capa, xelha e a boba É muita disposição Zenil de G no céu Eu não posso esquecer não Vou falar mais O chegado da VC E COP Pra cabuxo e brical Danji e uma ao COP Vou falar mais dois chegados Que eu não posso esquecer César da Tabajara E o Vapor lá da VC Eu já falei lá da Corrado Tabajara e COP Agora eu vou falar Santa Mari e PCV Tem o Taize Tem o Brian Inspiro Locke Macacão O Bruno e o Tiago É o Gêmeo Meu irmão Amiguinho E o Fofo Cruque É Felipe Talhe Não esqueço Doente Só que esse beijão de barro Anjinha lenta E tem minha sereia Magui B é Adeus e dona dona Não vai deixar tu em pé Tem a China e a Pirada Maluca Zana e Marra Rebeca e Aline Sempre bota pra quebrar Eu já falei de Santa Marra PCF PCV Agora eu vou falar Do Ibu Rarro Daê Tem o Ciclop Rafi Uschi Patu Guilu E o Deque Tem o MC Baby Sério Scorpio E o Ré No Arruda Tem o Sony Calanguinho Solo E Lloyd Léo Pequeno E o Pio Gol Boxe Branco E o Boxe Vou falar mais nove nomes Que eu não posso esquecer Nebina e Mayara Joyce André Da P.V. Da P.V. A Bruxinha E o Sopar Beca Flip E o Fico Calma Deixa de pressa Esse tá ficando bicho O meu rap não acabou Tem cento e quarenta e cinco Pra terminar o rap Eu vou te dizer mais cinco Tem bombão e tem o nós Rico o mistério e o lixo Tá formado o paredão Da P.V. Que bota o bicho A P.V. É infinita Passe Já disse cinquenta Calanguinho Setenta e três Eu citei Cento e cinquenta Mas a P.V. Bota o bicho Nem tenta que não aguenta O Leozinho de Maranguapo Já citou Cento e cinquenta Mas a P.V. Bota o bicho Nem tenta que não aguenta O Leozinho de Maranguapo Já citou Cento e cinquenta Alô B.D.Boy Alô Bonifácio Alô Rosário Alô Buiú Alô Cacau Beira Rio É o Patinhas de Invocado É nóis É o trem Pega Pou Nós foi pro baile da Quap No tremendo do Mulão Sou cem por cento PD Também sou conexão Minha galera é das antigas Sempre no baile do Téu E agora aqui na Quap Eu sou PD Até o chapéu Padronizado de pedinha As novinhas viajou Um alô pé lá no canto Esse bonde abalou Nós é o trem Tá ligado? Se liga no capo reto Vacilou com o meu bonde Mané É cemité Nós é o trem Tá ligado? Se liga no capo reto Vacilou com o meu bonde Mané É cemité Parece o mar vermelho Puxado com pichador O povo é quadro em todos os mundos O bar que é invasor Digo o mago foi citado O pai da facção Isso aí foi comentado Em toda reunião Rock 2 roda o pé E também roda a mão Um alô para os da tranca Um G7 e um colachão Não pensem Não pense que eu tô lombrado Vou falar de Bagdad Isso aí foi mais humano Que chegou para formar Barrapo no financeiro Guilherme tá na galera Estoque, pico e louco Fechou com casa amarela E o patinha da camisa Saiu para o pancadão O comentário lá da faca Ronaldinho e o facão E de vermelho eu tô bonito Vai pedir celebridade Você tem minha galera Que agita a cidade A Tupaca e o Beg O Bacana e o Bambam Outro mago e Miquita No estilo Talibã Que o patinha acompanhado Do comando feminino Kelly, Carol e Isabela O comando tá surgindo Tati, Raíssa e Bruna Pode crer, esqueço não Mas agora o artista É o MC Bolão O Sapeca de Tupê O Soldado Grito D Essas são as primeiras letras Da família da PD O meu rap acabou Mas eu não esqueço não Fica na frente do trem Vai ver a invasão Nós é o trem Tá ligado? Se liga no papo reto Vacilou com o meu bonde Mané SMB nós é o trem Tá ligado? Se liga no papo reto Vacilou com o meu bonde Mané É cemitério É isso aí rapaziada Das pedinha É tudo nosso É o trem Pega Pou! Conhecia o DJ Gaiato E o Recife tá tocando A união das antigas chegou no sapatinho então O Salvadinho Prazeres Jordem Peixinho O Salvadinho Prazeres Jordem Peixinho U Vai reinar Muribec GTA Prazeres U Vai reinar Muribec GTA Prazeres U JP Jardim Peixinho É da de aê então U, J, P, Jardim Pia É da de aê então Agora prepare-se, irmãozinho Onde quer sinistro, sem essa de corredor Abre gala aí, galera Porque prazer em chegou Vai, onde quer sinistro, sem essa de corredor No baile funk, tá confesso Prazer, tá dando show E quando nós chegamos em baile Geral já ficam olhando Chegou bondi de prazeres Na real tá avalando Chegamos num sapatinho Betado, presta atenção Diz que se vê e se vê E ciclone, meu irmão Milabondi, tá ligado É a beca dos irmãos Curtindo o baile de boa E pagando de patrão E quando eu subo no palco Pra puxar o galerão Eu vejo os taxa do baile Tudo tremendo Então, o baile todo animado Isso é bom de se ver O bom de todo em peso Gritando prazer a eu Levo bomba e rojão Também sinalizador E divulgo pra geral Que a DBP chegou E quando é guia de baile Nós já formam o galerão É dor, pusão E cinco, ban E sete, tá aqui, irmão Porque meu bonde É sinistro Não é pra qualquer um No tempo do rodoviário Era a maior da dona Bond, que é sinistro Quem é essa de corredor? Abre a lá e galera Porque prazer Chegou, vai Bond, que é sinistro Quem é essa de corredor? No baile funk da confeta Prazer Tá dando show A união das antigas Chegou no sapatinho Então, o salvadinho Prazeres, Jordão e Peixinho O salvadinho Prazeres, Jordão e Peixinho O vai reinar Muribec em GTA Prazeres O vai reinar Muribec em GTA Prazeres O JP Jardim Piedade Aê, então O JP Jardim Piedade Aê, então C de comando O bar de elite P dos pichadão A CEP Comando elite Nós somos de paulista Eu vou logo dizer Agora tu vai ver Os novos Som da CEP C de comando elite Eu se desolvi de novo Minha equipe subiu O bonde virou Sacode Como eu disse Tô correndo Que o som fica do momento A greia estrala o cara E que o cão tá lá dentro Pra que copie o mal Magia, clipe e o berro O tiro e o pô Pago tem fogo e boneco Medo, maluco e gelo Foque, Miqueias e João Chibarim Piedade Chibarim Piedade Leme, bolga negão Talzinho e maquinho Fui boy do pavilhão Nem nem Alice e Moga Atitude pitouco E tu já tá ligado Que dólar é o piloto Desse som e o meu chegado Que tão dentro da prisão Mas quando se soltar A forma da facção Jean, cara queimada O louquinho cruel Marconde e o chute Beca, Bele e Rafael Bebe, poquinha e espalda O futebol é que tão Da crítica e é foda Da Kaksa e Kauan Carlinha e Nili Neoi, poderosa Sakura e Suene Também a linda e feitosa Eu sou MC Leozinho Finalizo por aqui E mando meu alô Pra CEP Mas CEP com Andelite Eu se fez só 29 Minha equipe subiu O bonde virou sacode A zona norte tem dono Ponta a ponta dominada A JP família grande e complicada O bagulho vai ficar doido Sou Luizinho lá do curado Alto justo é bono e fácil É o bonde do Mike Tyson Azo, branco e vermelho As cores da tradição Só os poques se malvado Pronto pra qualquer ação Melhor não tentar a sorte Que o seu azar é certo Não tem que nos enfrentar Bonifácio é tudo por fé Tática de guerra monstra Alto poder de alcance Vivemos em outro nível Mais alto do mundo funk Bonifácio é o mundo 100% respeitado A JB é a sigla Nós somos o Bonitais O Bonifácio chegou Então tá tudo dominado A JB é o bonde do Mike Tyson O Bonifácio chegou Então tá tudo dominado A JB Esse bonde é o esculacho Atitude e disposição O nosso bonde é o esculacho Com muito prazer Sou alto José Bonifácio Bonifácio é o bicho 21 a noite história Estamos sempre a mais de mil Respeita minha trajetória Bonifácio brega bar Antigo 11 Belmonte Bonitais são o time Formado de cara homem Alô ladeira do boi E o beco da deda da vila Rua alterosa Rua do tiro Rua da tapa Beco 11 favelinha Choque de monstro prazinha GDC da zona norte Tá com nós na correrinha Tem o alto do Brasil AVP do Paraguai Alô rua do Dendê Mostra aí como se faz Alô ladeira da vaga E o beco do amor Tá fechado com o bonde Tá ligado, demorou Na humildade e com respeito Vou mandar de coração Desejo que estejam no céu com Deus Eu e Abraão Já cumpriram seu papel Deixa o resto com a gente Tá tranquilo, tá suave Pois pichote está na frente Alô coelho, sangue bom Traço forte, consciente Disposição toda hora Nosso vice-presidente Mais uma vez eu vou dizer O Bonifácio é um esculacho Alô pra quem fortalece Liberdade pro Iago O Bonifácio chegou Então tá tudo dominado A JB é o bonde do Mike Taz O Bonifácio chegou Então tá tudo dominado A JB, esse bonde é um esculacho O Bonifácio chegou Então tá tudo dominado A JB é o bonde do Mike Taz Atitude de disposição Nosso bonde é um esculacho Com muito prazer Sou alto, o juiz é bom de fato Quando solto o Mike Taz Quando solto o Mike Taz No, no, não, não tem rock e balbão No, no, não tem rock e balbão No, no, não, não tem rock e balbão Tem rock e balbão Tem rock e balbão É o mano passa na voz Alô Cristiano GDS Márcio Extreme E Gaiato no beat Vem tomar com o nóis Vem tomar com o nóis Morra, trampo e ligade Quer curtir o funk do bom Melhor bairro da idade Esse é o bairro da paz E na voz é o mano fazer Oito quatro anos se passaram E já virou tradução O que era corredor Hoje em dia é união Nós formamos a corrente Que é o índice de quebrar Das antigas pesadão Maranguap e o beira-mar Vem o nobre CEP Artur 2 e AOSB Artur 1 e Paratib E os piratas CGP Caetés é o PCC Alto São Miguel Aê Tem engenho maranguap e o bonde Da CMZ E do bonde da PV Tem o doce Atae Vem barreira e J.A.A.A.A.R.O. Maru, Blanc e CCC ADM, MC AVEI, AVC Maru, INV89 Sabajari, COP ADM, GVP Peixinho vem com CAC Vitinho novo e salgadinho Nova Olinda e VDC Olha o marazão aí Jardim Brasil não vou esquecer E o bonde da Xiriquiti Que representa a morte e crê Vem formar com nós Pois vem formar com nós Ó, tranquilo e gague Quer curtir o funk do bom? Melhor baile da cidade Ele é o baile da paz E na voz não manda o fazer De novo eu tô de volta E na continuação Tem a rua de Campo Grande Santo Amaro e a João Não podemos esquecer Claro eu tenho que mandar Um salve pra casa amarela E pra toda a CCA Bonifácio é o Mike Tyson Um alô a J.B. Bad Boy, Páscoa, Rosário Chega pra fortalecer Lá no sombra SB A V.S. é o poder O alto do K.S. é I.A. Pedinha pode crer GC e L.A.G.D.C A José L.A.O. Pro CDPC J.A. do G.N. Papo, Macaxeribica Aí o R7 é só lazer São Lourenço é se descer Vem torronhota de fogo Engendo o meio é logo Olha o melhor da PCP O K12 é o PT Samar de embora é o mangueiro Espelho pra fortalecer A folga do bom de beber Olha a mostradinha aí A gente tem um paredão Quem das antigas pode crer Vem formar com nós Pois vem formar com nós Com tranquilidade Que é curtinho, funk do bom Melhor baile da idade Ele é o baile da paz E na voz do Mano Fater Aqui na voz do Mano Fater Vem deixando seu recado Alô, Lagoa, Guaracá E o bom de lado furado O salve bom de sinistro Do Ibura representa Carango até mais de cem E eu só disse cinquenta Um alô pra Orião Estância e Jaboatão Já de São Paulo E o Pacheco O Jordão quer tradição E PCEP boladão Marcos feira dos irmãos GC, IPC, PC Prazer em chegar na gestão Vem formar com nós Pois vem formar com nós Com tranquilidade Que é curtinho, funk do bom Melhor baile da idade Ele é o baile da paz E na voz do Mano Fater Oi, esse é o DJ Gaiato Em Recife, tá tocando Tropa de combate Que representa nos baile Checa o milhão Tropa de combate Que representa nos baile Tropa de combate Que representa nos baile É o bonde da união É o bonde da união É o bonde da união Jardim, São Paulo Pacheco Estância e Jaboatão É o barulho de um milhão Marcos feira dos irmãos Passo e o Pacheco Pode, pode, pode tentar Nosso bonde formou É Jaboatão Estância e Pacheco Pode tentar Nosso bonde é a Vera Chegou já de São Paulo Tá formado minha galera No baile da paz Por domingo é só lazer Se quer conferir Bota a cara pra tu ver É lá na compesa Que o bonde tá formado Estância e Jaboatão Pacheco e Jardim, São Paulo Tá ligado é nóis Que manda no sapatinho Aqui em Recife Já dominamos tudinho Bote não se espante Então vem, não se esquece É o trem da união A maior da zona oeste Pode tentar Nosso bonde formou É Jaboatão Estância e Pacheco Pode tentar Nosso bonde é a Vera Chegou já de São Paulo Tá formado minha galera Lá em Paraty Já foi tudo comprovado A maior do baile Foi nóis de Jardim, São Paulo E agora é nóis Só curtimos na moral Bebeja gelada Com os parceiros leal Tem essa de briga E também de facção É todos por um Nessa nova união Um alô pro bonde Que fecha a Vera A maior do baile Agora é minha galera Pode tentar Nosso bonde formou É Jardim, São Paulo Já Boatão Pacheco Pode tentar Nosso bonde é a Vera Chegou a instância Tá formado minha galera Pode tentar Nosso bonde formou É Jardim, São Paulo Já Boatão Estância e Pacheco Pode tentar Nosso bonde é a Vera Chegou já de São Paulo Tá formado minha galera Oi esse é o DJ Gaiato Em Recife Tá tocando Pra começo de rap Eu vou logo te dizer DJ Leonardo Só do som da CEP C de comando U é de elite Pedro Pichado A CEP Comando elite Nós somos de Paulista E botamos pra quebrar Somos mais conhecido Os moleque da vila Lá vem a greia O cara e o mal O cão e o magia Estralo O craque e o bal O pé chique Que grilo que é da STDA Somos da CEP E vocês tem que respeitar Agora eu vou falar A equipe partição Tem muito deles soltos Mas tem muito na prisão Danilo, Poca, Sombra, Gebu e Boga, Negão Pauzinho e Marquinho Atitude e o lambão Tem tudo caque pó Jaminho e Picocaê Me dói lá na direção Que coloca pra fuder Tem também Léo Pueca Cicatriz E tem Negão Eu sou MC Léozinho E também sou da Pacção C de comando U é de elite Pedro Pichado A CEP Comando elite Nós somos de paulista E botamos pra quebrar Somos mais conhecidos Os moleque da vila Lá vem a greia O cara e o mal O cão e o magia Estralo O craque e o bal O pé chique Que grilo Que é da STDA Eu sou da CEP E vocês tem que respeitar Agora eu vou falar A equipe facção Tem muito deles soltos Mas tem muito na prisão Dani, louco, ca, sombra Jebu e boga, negão Tauzinho e maquinho Atitude e o lambão Tem tudo, gaga e pó Jaminha e Picocaê Me dói lá na direção Amigo, bota pra fuder Tem também Léo Pueca Cicatriz E pendegão Eu sou MC Léozinho E também sou da Pacção Eu disse invadiborão Mais cuidado com a ponteira Usa um bonde do arrudão Lutador da capoeira Invadiborão Eu mesmo não Tô com medo Tô com medo Não precisa ter medo Apenas Respeite A luta é a vida louca E a luta é capoeira É, o Zé Tuvaz Vai levar ponteira O bonde do arrudão Lutador da capoeira Então, é, o Zé Tuvaz Vai levar ponteira O bonde do arrudão Lutador da capoeira A roda vai começar Já falta chegar os instrumentos Aqui no Zé Német É, cada um fosse mesmo Pois a roda começou Já chegou o berimbau Pra tabaque e o cachixê Vai começar o quebra-pau No canto em Paranauê Só canto em quebra-gereba Eu digo pra vocês Essa é a nossa regra Se tu for de academia E vier jogar no arruda A gente nem tá letra Que a roda é de rua Só deixa você entrar Vai E solta o teu jogo Depois que tu cansa A gente quebra teu pescoço Sônia e Calango entrou E jogaram o peito homem E o Borel fugiu E Sônia Dei um copo em sangue O Borel caiu no chão E Sônia Diz eu vou pisar Pois Calango eu desci no piso Eu vou tomar seu abadá Eu tava fora da roda Jogando com Emília E vi o Borel no chão E fui tomar sua camisa Se tu luta Taekwondo Karate jogou do jeito Se tu luta Assumou a gente Faz um desafio Você versus capoeira Vamos lutar Feito homem Nós tomas tuas faixas Depois toma teu kimono Nós lutamos capoeira Mas o Borel tá ligado Que se vir partir pra bala A gente não fica por baixo Mas agora eu vou citar O lutado da capoeira O pingo da martelo E beca da ponteira Espanque da libercidão Fique bem cuidado O cego da lapão E o gêmeo Matelo cruzado Eu vou dar o espelho E tu tenta se esquivar O zazaga e sopa junto Os dois Volte e estoura Pepsi da camaleão Menique da meia lua A peste da lamada Mixila que te derruba No proceder não me esqueça Vou falar de Léo Gordão E mais que pó que me desola Macarrão nem empeidão O sobra da porquia Lóis de quebra Doze e dozo O carneiro e o pubeu Joga areia no teu oi A roda tá acabando Charlie sempre está na treta Agapino e chua É lutador de capoeira Então é O Zé Cubaz Vai levar a ponteira O bonde do arro Do lutador da capoeira Liga aí E aí, bora Gostou? Gostei não, gostei não Olha minha cara Tô todo escoachado Vai apanhar mais Vai 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 Muito cruel Miss Dezenove anos se passou E aqui tamo de pé Sempre de cabeça em vida Guerreiro quer guerreiro não se nega Ele logo se acusa e chama o bonde e cai pra pista Nós foi fundada desde o ano 2000 Minha galera é demais Também somos conhecidos como o bonde da paz Bonde que é pesadão Se liga aí rapaz Já somos consagrada Maior do baile da paz Dentro de Abreu e Lima Nós não queremos guerra Nós só queremos paz Aqui pra nossa favela O nome dos guerreiros Se liga que eu vou mandar Alô Paulo da jovem Alô Paulo da jovem Ander, Taku e Osmar Serginho, Tocha e John Diogo é nós que tá Alô mano Renato Se esteja de um bom lugar Salve MC Dark, Laga, Vibe e Negão Esse é meu quarteto que não tem comparação Robson, Torre, Itaú Tuca e Labareda Alô mano Rotor Tá ligado é muita treta União constante Aqui só tem os irmão E pra finalizar Canta comigo o refrão União constante Aqui só tem os irmão E pra finalizar Canta comigo o refrão Dezenove anos Se, dezenove anos se passou E aqui tamo de pé Sempre de cabeça seguida Dezenove anos Se, dezenove anos se passou E aqui tamo de pé Sempre de cabeça seguida Nós foi fundada Nós foi fundada Desde o ano 2000 Minha galera é demais Também somos conhecidos Como o bonde da paz Bonde que é pesadão Se liga aí rapaz Já somos consagrada Maior do baile da paz Dentro de Abreu e Lima Nós não queremos guerra Nós só queremos paz Aqui pra nossa favela O nome dos guerreiros Se liga que eu vou mandar Alô Paulo da Jove Ander, Taku e Osmar Serginho, Tocha e John Diogo é nosso que tá Alô mano Renato Se esteja de um bom lugar Salve MC Dark Laga, Vaip e Negão Esse é meu quarteto Que não tem comparação Rob, Sul, Torre, Itaú Tuca e Labareda Alô mano Rotô Tá ligado é muita treta União constante Aqui só tem os irmãos E pra finalizar Cantar comigo o refrão Dezenove anos si, dezenove anos si, dezenove anos si passou e aqui tamo de pé sempre de cabeça seguida Dezenove anos si, dezenove anos si, dezenove anos si, dezenove anos si passou e aqui tamo de pé sempre de cabeça seguida E aí DJ Gaiato Faz a mídia moleque É o rico MC Vai segurando Mais um estouro aí hein Oi esse é o DJ Gaiato E Recife tá tocando Alô bonde do Pascual O bolo do Rosário chegou pra representar Tá ligado que é nóis né Vai assim ó A de atropelo A de atropelo O D de destruidor O D de destruidor O P é de Pascual É só guerreiro Batedor Alô G Gaiato Mostra como é que é Solta A de atropelo O D de destruidor O P é de Pascual É só guerreiro Batedor É nóis A de atropelo O D de destruidor O P é de Pascual É só guerreiro Batedor Saca a sensação do baile Que no Téu representou Não é à toa que o Pascual É o bonde que quer bater A chegada do Pascual A chegada do Pascual O Céu ficava É maluco Porque os psicopatas Saia e tupina o tudo Pega a caneta e o papel E começa a anotar O nome dos batedor Que invade Que para Cocão MC Morte Adisso O meu chegado Tem Gion e vem o bode E nóis tem rito e agumado Não esqueço de santinho É de Adriano Bicão Louro, piroco e aíto São quem tem disposição E o rei do mano a mano Eu não vou deixar de lado É sistema ADP O cara é considerado Lindo a arte Força e disco Beita aí o que tem o vulga Vacilou com esses caras Tá ligado ele derruba Agora mais dois fiel E tá com nóis lá da lado É neguinho lá é de baixo O boy é considerado A de atropelo O teve destruidor O P é de pasto Ao é só guerreiro Batedor é nóis A de atropelo O teve destruidor O P é de pasto Ao é só guerreiro Batedor Agora os aliados Que feita é das antigas E dentro dos baile funk Sempre tirou melodia Vem a bomba do M.E.T.L O Rosário e Baby Boy Caixa d'água e as pedrinhas Arthur 2 fala que é nóis O Iburi e o Pós-Pato O Arruda e a DC Pra fechar os aliados Em Mangabeira e a JP A de atropelo O dedo destruidor O P é de pasto Ao é só guerreiro Batedor é nóis A de atropelo O dedo destruidor O P é de pasto Ao é só guerreiro Batedor é nóis Tá ligado É bolo cabuloso É assim ó Só sanguinário Baby Boy Pascoal Rosário Só sanguinário Baby Boy Pascoal Rosário Só sanguinário No sanguinário Baby Boy Pascoal Rosário No sanguinário Baby Boy Pascoal Rosário Valeu DJ Gaiato Oi esse é o DJ Gaiato E Recife tá tocando Huracão do baile Huracão do baile Que causa destruição Baca cabuloso E chave A peste e trocão Sol e sanguinário Que é devastador O huracão do baile Do bode Dos prascadores Do bode Do bode Prascadores 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 Aluque com bala Tá rascador Rascador Alupera Tá rascador Rascador Badoc É nóis Pindô A toda vida Vacio Bota caramba Eu tô Que tô No bairro Já tô chapado Eu vou Que vou Tô maluco Eu tô bolado Maluco Vem nesse bonde Guerreiro tá voltando Porque ser bandido é fácil Difícil é ser do comando Eu vou Que vou No bairro Já tô chapado Eu tô Que tô Tô maluco Tô bolado Maluco Vem nesse bonde Guerreiro tá voltando Porque ser bandido é fácil Difícil é ser do comando Bota caramba Sendo nascido e criado Na função da malandragem Curtindo o som do momento Tô aqui melodia e montagem Na corrente poderosa Fortalecendo os irmãos Hoje tem mulher gostosa Fui bandido e furacão Tô pagando na moral Diga, tô na humildade Mas não sou paga pau E nem vacilo Na cidade Guerreiro faz a cara Porque sabe que é Bandido e se passa lá no canal A pista fica sangrando Que nervoso eu tô bolado Mas eu vou me controlando Nesse corre eu tô ligado É o contexto em abalando É só pancada nevando Do começo até o fim Quando eu subo no palco Os pescadores querem invadir Contrariando um alento Tá ligado nessa ideia A vida continua Pra todos Dessa favela Eu tô Que tô No baile Já tô chapado Eu vou Que vou Maluco Eu tô bolado Maluco Vem nesse bonde Guerreiro tá voltando Porque ser bandido é fácil Difícil é ser do comando Eu tô Que tô No baile Já tô chapado Eu vou Que vou Tô maluco Eu tô Bolado Maluco Vem nesse bonde Guerreiro tá voltando Porque ser bandido é fácil Difícil é ser do comando Vida louca Pros amigos Do Arruda e da P.V. Pra favela em geral Meu conceito é Aê Aquele que fortalece No bonde lá do canal Sou cheve Tchenco da Nike Foi que inferno coral Tô Que tô Que tô Legal Nada custa Num artigo E um Cinco Sete Eu tô Sempre agindo E o bicho tá pegando Aqui é vários papos Na favela tá ligado É Escol E Rede Rabiola de bandido Que vivia se gabando Mas o Chica se preside Virei mulher de malandro Tem que tá conceituado Se quiser bonde Tomar É o Arruda Na vida ladrão Sempre eu vou representar Eu tô Que tô No baile Já tô chapado Eu vou Que vou Tô maluco Eu tô Bolado Maluco Vem nesse bonde Guerreiro tá voltando Porque ser bandido é fácil Difícil é ser no comando Eu tô Que tô No baile Já tô Cheirado Eu tô Que tô Tô maluco Eu tô Bolado Maluco Vem nesse bonde Guerreiro tá voltando Porque ser bandido é fácil Difícil é ser no comando Alô GG Valeu compasso Ela é da vela Loucance para time Fechadão comigo É toda vida Pirra Alô Paca Alô GG Toda vida Alô G Pro Fechadão Alô mano cego Furacão do baile Que causa a destruição Furacão do baile Que causa a destruição Sacacabuloso E chato A peste de cocão Sol e sangue na Devastador O furacão do baile Furacão do baile Que causa a destruição Sacacabuloso E chato A peste de cocão Sol e sangue na Devastador Furacão do baile Do monte Dos trascador Dos trascador Do monte Do monte Dos trascador Alô King com bala Alô King com bala Alô Pera Alô Pera Badoque É nóis Menino E no tão na fibra Vá se as Som do Do Bando, do Bando, do Bando pros Trascador Huracão do Bair, Huracão do Bair Cacar, Cabo dos e Chef Ed, é peste e colgão Mas Lascador, Lascador E aí, favela do canal Vamos mostrar pra ele quem tem disposição, mané É o Arruda Até morrer Pé em Deus para todos Que fazem ela crescer É o Arruda Até morrer Pé em Deus para todos Que fazem ela crescer Nós somos criados Arruda E de pé cambogueiro O bonde dos assaltantes Faz os vacilão tem medo E aí, job check É nóis um conselho, moleque Então, Sony, é nóis mesmo Alô, bloco, PC Vila Nas PNA, a CIA do V8 O bagulho vai ficar doido Alô, faça de Maranguape Representa, é nóis a vela Vou andar assim, ó Vem paga, meu DJ Alô, favela do canal Arruda, só sangue na invasão A todas as vezes Hoje a maré foi baixa E não foi dia pra peixe Arruda, só sangue na invasão A todas as vezes Hoje a maré foi baixa E não foi dia pra peixe Sou a sensação do baile Me destaco com talento Escutei vacilão Falar no tal de missa Javichek Olha que é o rei da rima Quem invade qualquer ré Mesmo que eu morrer um dia Tô na boca dos mané A verdade tem que ser dita Então saco absurdo E não parei mão de frente Só os pescador parroto A planta da invasão Já deixou os peixe assado No rei todo corredor O lado B já foi quebrado Quando solta a montagem Deixa os garotos brincar Que com o bala e cabuloso Faz o verme recuar de frente Boiô e o paga Com baia é de brasão Eu só vejo os negros doidos Com esse meu paredão Arruda, só sangue na invasão A todas as vezes Hoje a maré foi baixa E não foi dia pra peixe Arruda, só sangue na invasão A todas as vezes Hoje a maré foi baixa E não foi dia pra peixe Tá rolando os comentários Estranguinho Contou vitória Dizendo que cabuloso Perdeu o tempo e a corda Nação Sebastião E no sinal eu já brotei A disposição foi tanto E até lá eu fichei Mirate de cru é rola Nem nocaute, nem um alto Veio mais de trinta boys Querendo trocar o combate Chegaram na hora certa No motão vira suruba As mulher dele, tudo nua Nós comendo aquelas putas Vocês ficaram moscando Fez que ia brotar pra cima E nós não abriu a cara Nós tirou, foi melodia Não chegaram, arranha em breve Tamo aí de novo Devolveu a corda e o cab Se não voava os pescoço Cadê os peixe assado? Quem pegou pediu desculpa Eles mesmo tão ciente Que o comando é o arruda Arruda, só sangue na invasão A todas as vezes Hoje a maré foi baixa E não foi dia pra peixe Arruda, só sangue na invasão A todas as vezes Hoje a maré foi baixa E não foi dia pra peixe Alô MC, afalo o pivete Está na pista Ele tá com meu conselho Melhor MC de Olinda Agora os pescadores Estão prontos pro combate Popaí, Black e Shinobi Lavanobe e Rio Brás Neguinho da GDF Posto e gama da DM Indopena e Badoc É o trio que quebra a dente Alô Fabio e Suquita Que destrói no corredor Diego a peste da bomba Indói da Cone foi ovo Falcão, o carneiro e tudo E se o tirató é melhor Vindo o Lala e o Flore Tudo cheiradão de pó Capim da PCB Gatas é nóis que tá Eu não posso me esquecer É da MC KK Ficu 157 E o Lloyd Banditão Caliceiro meu parceiro É nóis na facção Alô MEC EDA Estamos é nóis aberto Eu quero escutar só o grito É claro É da favela Vai assim ó Dança, dança Dança, dança Da bundinha Aqui no Arrugão Os peixes viram sardinha Dança, dança Dança, dança Da bundinha Aqui no Arrugão Os peixes viram sardinha Já tá tudo finto Só foda esse score E ficar muito joço Tirando muita meló O seu é sucesso Alô Geoge Patrão Alô Deck MC Alô Faze Alô Evinho Alô Alexandre Alô Papa Alô Assis É nóis neguinho É a FAP Alô ela no funk Puxa o bão de caroço Alô Diego Gaiato Divulga Divulga Desacreditou, olha essa tijolada Antes até impossível, hoje virou realidade Dvp e o Igura, dominando a cidade Pensei, pensei que o Jardão, Nuribeca pesadão Ipcep, Mabufeira e tá fechada a maldição O que antes era guerra, hoje em dia a paz impera Curtindo o baile da paz, junto com todas as favelas Sem essa de paredão, geral na palma da mão Bebendo e abrindo rosa, sempre mantendo a união Eu sou xinho do lado C, Dvp 18 anos Lado A e lado B, todos eles são meus mano Nosso lema é respeitar e também ser respeitado Sinto o peso do refrão, decora e canta bem alto Dvp, Ipcep e o Jordão, Nuribeca pesadão Dvp, Ipcep e o Jordão O que antes era guerra, hoje em dia a paz impera Curtindo o baile da paz, junto com todas as favelas Sem essa de paredão, geral na palma da mão Bebendo e abrindo rosa, sempre mantendo a união Eu sou xinho do lado C, Dvp 18 anos Lado A e lado B, todos eles são meus mano Nosso lema é respeitar e também ser respeitado Sinto o peso do refrão, decora e canta bem alto Dvp, Ipcep e o Jordão E Mune Marco, Vp, Cpc, tá pesadão Vai, Dvp, Ipcep e o Jordão E Mune Marco, Ferreira e o Gaiato Pesadão, tá ligado? Conheci ao DJ Gaiato e Recife tá tocando Hoje o funk é paz e união Invalidade aqui não tem mais não Todas as comunidades hoje estão unidas Fortalecendo o funk das antigas MC Crio na voz, diretamente de Jardim Baixo, OSV DJ Gaiato no beat, pesadão Vem que vem Se acreditados ficaram bolados com o movimento que vem resistindo Salve a todos irmão Os respeitos que tão envolvidos Comunidade becada com sua bandeira é só curtição Vem pro baile da fábrica, lembrar que já é tradição Guerreiros de cada favela, só diretoria praticando bem Mantendo a disciplina, tamo junto, vamos mais além Banqueiro desde criança, crescendo a esperança pra poder chegar Buscando que as melhores, nossa voz aqui não vai calar MCs de Pernambuco passando a verdade através do som Humildade, talento e respeito, nossa força é nosso dom Vários comandos femininos lá dentro do baile, só disposição Elas do funk é nós, tamo junto com a satisfação Tô mostrando uma realidade e esse é o momento pra comemorar Recatando a nossa história, pois o funk não pode parar Covarde tentado atrasar, mas quem faz com amor sempre vai vencer Proteção divina ativa, nossa fé nunca vai morrer Nunca vai morrer Hoje o funk é paz e união Invalidade aqui não tem mais não Todas as comunidades hoje estão unidas Fortalecendo o funk das antiga Os acreditados ficaram bolados com o movimento que vem resistindo Salve a todos irmão, bom respeito os que estão envolvidos Comunidade becada com sua bandeira é só curtição Vem pro baile da FAP e celebrar que já é tradição Guerreiros de casa, favela, só diretoria praticando bem Mantendo a disciplina, tamo junto, vamos mais além Banqueiro desde criança, crescendo a esperança pra poder chegar Buscando dias melhores, nossa voz aqui não vai calar MCs de Pernambuco passando a verdade através do som Humildade, talento e respeito, nossa força é nosso dom Vários comandos femininos lá dentro do baile, só disposição Elas do funk é nós, tamo junto com a satisfação Tô mostrando uma realidade e esse é o momento pra comemorar Recatando a nossa história, pois o funk não pode parar Covarde tentado atrasar, mas quem faz com amor sempre vai vencer Proteção divina ativa, nossa fé nunca vai morrer Nunca vai morrer, nunca vai morrer Hoje o funk é paz e união Invalidade aqui não tem mais não Todas as comunidades hoje estão unidas Fortalecendo o funk das antigas Hoje o funk é paz e união Invalidade aqui não tem mais não Todas as comunidades hoje estão unidas Fortalecendo o funk das antigas Hoje o funk é paz e união Invalidade aqui não tem mais não Todas as comunidades hoje estão unidas Fortalecendo o funk das antigas Fortalecendo o funk das antigas O funk aqui tem que reinar Quem acredita chega lá Oi esse é o DJ Gaiato em Recife, tá tocando